Ok, então o item 33, processo 48.550, 27.2011, 45. Anuência e transferência de controle societário direto da empresa SPE Termoelétrica Pernambuco 3SA, detido pela empresa Bolognese Participações SA em favor da Brasil Terno Energia SA. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Só esclarecendo já de início, o motivo do destaque não é qualquer divergência de mérito entre o voto que já estava disponível na internet e o voto que vou proferir agora. E sim, um detalhamento a mais quanto ao cronograma da usina. O relatório e o voto são cursos, por isso vou ler. Em 21 de novembro de 2011, a SPE Termoelétrica Pernambuco 3 solicitou anuência para realizar a transferência de controle societário que atualmente pertence a Bolognese Participações SA para Brasil Terno Energia SA, conforme o quadro abaixo. Aí tem a Bolognese vai continuar participando, mas só com 3,28%. O novo controlador com 96,72% seria a Brasil Terno Energia SA. Para que fosse devidamente atualizada, a SFF solicitou o envio de documentos, aí estão os números dos práticos, mas foram respondidos meio de cartas também aí listadas. É o relatório. Procuradoria. Presidente, proposta contra respaldo no artigo 4º, inciso 11, decreto 23.397, ao ver da procuradoria, está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. A SFF analisou a capacidade técnica e donoidade financeira, regularidade jurídica e fiscal da pretensão controladora, e observou que foram cumpridas as exigências estabelecidas. A SFF consultou o sistema de informação de geração no site da ANEL na internet, informações quanto aos cronogramas físicos da UTI Pernambuco 3, bem como quanto à existência de eventuais penalidades. Penalidade existente de novo. A UTI Pernambuco 3 teve sua energia comercializada no leilão A-5, promovido em 2008, com a entrada em operação prevista para 2013, porém, conforme a página da ANEL na internet, existem restrições associadas ao licenciamento ambiental. A LI não foi obtida. A página da ANEL na internet não disse se a empresa teve algum termo de notificação, termo de ultimação ou alto de inflação. Apenas isso. Autorizada, apesar de todo o atraso, não apresenta termo de notificação e alto de inflação emitidos pela SFG. Parece-me estranho, pois a entrada da energia, a entrega da energia deveria acontecer em 10 meses, a não ser que a ANEL já tenha concordado com algum excludente de responsabilidade. Isso também não está claro no processo, nem também consta um novo cronograma. Se estivesse excludente de responsabilidade, a nova data de entrada de operação seria outra e não a que estará, que continua sendo em janeiro de 2013. De qualquer forma, esses atrasos não impedem a transferência, até porque o novo controlador assumiu o ônus por tal atraso. A regularidade com as obrigações intrasetoriais ficou comprovada mediante pesquisa da SFF ao sistema de adimplemento das obrigações para com o setor. Diante do exposto, do que comecei no processo 48, 500, 050, 27, 2011, traço 45, voto por ANOIA, transferência de controle de sociedade direto, da empresa SPF, a melhor do Pernambuco, 3SA, detido pela Bola União de Participação, S.A., para Brasil Termo e Energia, S.A., no sistema da resolução autorizativa anexa. É o voto. Aqui, em discussão? Ivaldo, aqui, eu não sei se valeria a pena, como você colocou, quando é a transferência da autorização, isso normalmente consta de maneira clara no voto. Talvez eu converse aqui no ato, aqui a Nui, deixar claro que o novo controlador sucede, enfim, ele assume todas as obrigações, porque, como você colocou, aqui é um empreendimento que tenha compromisso de entrar em operação em começo de 2013, não é isso? de janeiro de 2013? Aquele é a menos 5 de 2008. Pois é, portanto, daqui a 10 meses, pelo que eu sei, não fez nada ainda, certamente, pelo que me disse a área, não tem condições dele recuperar esse atraso e entrar em janeiro. Quer dizer, certamente vai trazer algum tipo de atraso. E aí, eu acho que precisa, imagino que ele tenha essa consciência, mas deixar claro que essa certa, eu diria, essa possível inadimplência, mas inadimplência com entrada de operação, inadimplência com cronograma já está presente, né? Que ele assume, evidentemente, todas essas responsabilidades. Eu concordo, meu, vou pedir para reformar o ato para incluir isso. A pedido do Romeu é que seja incluído no ato, que o novo controlador está assumindo os ônus e os benefícios. Isso já é subentendido, né? É, mas é bom, nesse caso, deixar bem claro. Principalmente que tem esse complicador que você está colocando, que a obra está completamente atrasada, e que nós já sem possibilidade de entrar na data prevista. Está, perfeito. Ok, em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, decidiu por anuir as feiras do controle do sucesso de retalho direto da empresa SPETMET Pernambuco 3, atido pela Bolonha e as participações, para o Brasil Términa e a EGSA. E, sendo somado aí, explicitando que já é claro que ele se responsabiliza realmente por todos os atos na inconsequência dessa transferência.